Após dois anos de cancelamento devido à pandemia da Covid-19, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, a Expo Agro Afubra, voltou a ser realizada em Rio Pardo. O público visitou o Parque de Exposições da Expo Agro Afubra e conferiu as novidades do setor. Em sua vigésima edição, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil teve abertura em clima de otimismo em relação ao futuro do setor agropecuário, mas também com reflexões sobre o setor. Expo Agro Afubra é a maior feira da agricultura familiar do Brasil. Estamos aí há dois anos, infelizmente, com essa pandemia que tomou conta do mundo, por assim dizer, não realizamos a feira. Estamos retomando nesse ano com esse espírito de recomeço e retomada. Depois de dois anos sem a realização do evento por causa da pandemia, a edição desse ano foi preparada para oferecer inovações e tecnologias direcionadas ao setor, especialmente para a pequena propriedade rural. Com o tema transformação, inovação e produção sustentável, a feira tem a proposta de viabilizar os produtores rurais o acesso a novas tecnologias e experiências a serem colocadas em prática nas suas propriedades. Depois de dois anos sem poder realizar, é retomar a feira com o parque muito bem montado, como a gente viu aqui, os expositores e, claro, a presença dos agricultores. E aí destacamos todos os espaços da feira, a dinâmica de máquina, o setor do arroz, o estande da Emater, que sempre é uma atração com inúmeras tecnologias e todo o trabalho que a Emater desenvolve durante o ano. Então, para nós é uma satisfação muito grande, juntamente com todos os expositores, e destacamos que nessa edição o número de expositores foi maior. Nós tivemos em 2019 430 e essa edição agora foram 470 expositores. Então, para nós como organizadores é uma satisfação muito grande poder retomar a feira e a presença do público que aqui estiveram prestigiando durante os quatro dias.